Que merda que tem aqui para ter tanto carro? O que é isso aí? Enfeitos Enfético Vai até onde tiver, André? Na próxima, aí se na próxima, você vai à direita Vai cá, né? É, para cá De conformar a atenção que eu fiz aqui, essa mulher não entendeu que eu estava dando certo Claro, sim Um pouco não dá certo, aí quando ver alguém dá, não acredito Só para, André Eu estou dando certo desde longe Essa é a nossa rua, é minha filha? É Eu estou dando certo, então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.